Bom dia, gente! Tô aqui, ó, mandando meu cafezinho, que é a minha caneca vinda da Amy. Eu já vim dar bom dia aqui pra vocês sem filtro. Geralmente eu uso filtro porque eu falo, nossa, que cara amassada de manhã, nossa, olha o estado da minha cara, o estado do meu cabelo. Mas ontem eu vi a Brissa falando isso, de como a gente se acostuma com o filtro e se desacostuma com o real e a gente fica criando ilusões de uma profissão que não existe, gente. É tudo filtro de Instagram. Mas o real também é bonito, o real também é gostoso, então vamos dia, vida, a vida de verdade. Já pra mostrar um pouco da realidade de verdade pra vocês, a profissão não existe, mas essa daqui, ó, tá quase perto dela. Porque olha que bonitinha, ela já tá com tudo arrumado. A minha ainda tá assim. Vou dar uma arrumada agora na minha cama. Ó, meu pai tá aqui comendo pezinho de frango com piqui. E aí, como é que faz o Shrek? Tá limpar a mão, pai? Olha que chique, olha que... que classe. Ó, amanhã a vó vai ser vacinada. Vai ser a primeira aqui da casa a levar vacina. Só que a minha curiosidade sobre a vó, a vó nunca tomou nenhuma vacina, né vó? Nem a BCG. Vai, fala aí, por exemplo. Mas é verdade, não tem problema não. Mas, é, e aí você tá ansiosa, tá nervosa pra tomar vacina amanhã? Não, tô tudo bem. Tá feliz que vai tomar vacina amanhã? Tô feliz, mas bom se fosse nós todo mundo, né? Ó, a gente comprei esse chocolate hoje aqui na feira do produtor de Ataraquária. Queria mostrar pra vocês. Primeiro, olha que embalagem linda, achei lindo. Papel reciclável. Aqui, ó, já comi um monte de chocolate já. E aqui dentro, ó, sobre eles, pra quem quiser dar uma olhada. E aqui tem como o chocolate é feito. Eles falam sobre o sistema de plantio do cacau. Eu achei linda a embalagem. E aqui, ó, ingredientes. Açúcar de emirara, cacau e manteiga de cacau. Aqui, abobrinha cortada em espaguete. Eu deixei 10 minutos com sal. Você vê que ela tá soltando bastante líquido. Coloquei azeite, coloquei alecrim, coloquei alho poró, uma folha de ouro. E vou deixar isso aqui assar. Não bota água, não bota nada. Fogo alto, até ficar, assim, bem dourado. É maravilhoso. Façam. Eu tô fazendo um estrogonofezinho aqui de frango. Tô aqui selando os peitinhos de frango. E aí é uma opção low carb legal, né? Nem sempre a gente precisa acompanhar o estrogonofe com arroz e batata palha, né? Vai ficar 40 minutos depois. Olha que beleza, gente. Fica torradinho embaixo. Muito fácil de fazer. Delicioso. E eu vou servir... Claro que eu não vou servir com essa folha de louro, né? Mas é uma delícia. Façam e me marquem. Bom dia, meu povo. Quarta-feira de feriado. Já acordou meio friozinho, né? Mas a gente já tá aqui. Dá um oi, mãe. Oi. Oi. Bom dia pra todo mundo. Deixa bem no braço. Deixa bem relaxadinho. É uma vacina que pode dar reação como qualquer outra vacina, tá? 48 horas sem álcool, tá? E dia 14 do 7 a segunda noite. Mostra aí, vó. Esqueciãozinho de vacinação. Mais feliz eu vou ficar quando vacinar todo mundo. Isso aí, vó. Mais preciso disso daí, gente. Viva o SUS e ele não. Vacina sim. A gente não tem palavras pra descrever, assim, ó. Felicidade da vó ter tomado a primeira dose da vacina hoje. Tá todo mundo aqui em casa super feliz. Eu tô mandando os gifs do Instagram. Quero pôr todos, assim, ó. Vacina sim.